Menos eu, meus olhos enchem da água, mas não vou chorar E se você não é, eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda, daqueles que o coração perde, o corpo abendece Do tipo de ódio, a roupa chega, faz o que acontece O mundo já tá cheio de amor, não tá certo Daqueles que o coração perde, o corpo abendece Do tipo de ódio, a roupa chega, faz o que acontece O mundo já tá cheio de amor, não tá certo Eu quero um amor foda, daqueles que o coração perde, o corpo abendece Do tipo de ódio, a roupa chega, faz o que acontece O mundo já tá cheio de amor, não tá certo Você achou que eu ia sofrer O mundo já tá cheio de amor, não tá certo O mundo já tá cheio de amor, não tá certo Eu achou que eu ia me atuar na solidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na barra daquilo, como tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo No plano dessa pirri de nada A minha agenda tava disfarçada O lugar já era uma mulher A restaurante acaba dessa pirri de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar na solidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá comendo Vai vendo Tô aqui no bar bebendo Vai vendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o couro tá com as gatas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Então vamos assim No balancinho Eu tô solto na balada que o couro tá com as gatas pra você ficar sabendo Um beija-flor moreno Um beija-flor moreno no dia sereno são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha sempre no meio da mata só sabe quem diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha sempre no meio da mata só sabe quem diz Um beija-flor moreno no meio da mata só sabe quem diz Um beija-flor moreno no meio da mata só sabe quem diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha sempre no meio da mata só quem sabe quem diz Um beija-flor moreno no meio da mata só quem sabe quem diz Se prepara que tu vai sofrer Chama, quando a balada acabar Quando teu boy passar Quando a resta cai de saudade Embora por mim Confessa que Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até tentar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reloada No colchão fazendo Dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reloada No colchão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Ai, vai achando que não vai doer Quem vai ser molezinha esquecer Te prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando essa caixada Pode ir embora por mim Confessa que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reloada No colchão Fazendo dão, 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 dão Tu pode me deixar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reloada No colchão Fazendo dão, 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 dão 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 Oi, chama balança para o lado e para o outro Estão gostando aí, estão gostando aí Oi, 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 oi Esperem um pouquinho, vamos faturar Hoje eu quero agradecer as empresas do grupo de Cori Todas as empresas que estão no município de Cori Fazem parte do grupo de Cori Então nós vamos aqui fazer uma apresentação das empresas Que estão apoiando esse trabalho Estão apoiando esse trabalho Apoiando esse trabalho para que a gente possa dar continuidade Na cultura, na música, nas videoclipes E também disseminar essa cultura de videoclipes De shows em lives De shows estilo karaokê Desenvolver o show business no Amazonas Vai fortalecer todas as pessoas Eu agradeço a MSV eventos, a festas, a M1 A algoritmos, festas, algoritmos, eventos Tudo que você puder Congelando E vamos, vamos para essa música Vamos para essa música Que está travada aqui Mas vai já rolar Vamos lá, vamos lá Levanta a mão, levanta a mão Quem está gostando aí Levanta a mão, levanta a mão Oi, 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 oi Cadê o amor que você que trocou E falou que era melhor que eu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se ardeveu Agora cai de novo na minha cama Quem é o Deus do meu cobertor E acho que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa Tira minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora cai de novo na minha cama Se aqueceu no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo, de novo Tira minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa e fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo De novo Então vamos assim, porque o atraso do ela Custou um pouquinho no final Cê me quer atualizando Nosso sonho é macio, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é raci Segura a minha mão que você roda pra mim Gosta de macio Na rodinha que eu te ensino Para comigo é pra valer Só eu e você E vem só pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar O piseiro vai bombar Vem dançar você pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar O piseiro vai bombar Quero agradecer a presença de todas as pessoas Vocês sumindo Nós sonhos é macio e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você joga pra mim Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai dar comigo, é pra valer Só eu e você Já nasce pra mim, vem dançar no passinho Vamos juntos, chamega O brindão vai bombar Vem dançar assim pra mim Se joga no passinho e vamos juntos Chamega O brindão vai bombar Se joga no passinho e vamos juntos Chamega O brindão vai bombar Oi, 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 muito obrigado Chama que é sucesso Me quer estar estourado e fazendo a festa Vem, vem Se joga no passinho e vamos juntos Chamega O brindão vai bombar Vem dançar assim pra mim Se joga no passinho e vamos juntos Chamega O brindão vai bombar Muito obrigado Muito obrigado Joga a mão pra cima e agradece Quem tá feliz Joga a mão pra cima e... Muito obrigado Ahhhhhh Ahhhhhh Ahhhhhhhh Guau Ahhhhhh